Eu sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos focando nossos estudos na Fundação Carlos Chagas, tá bom? Então hoje vamos responder uma questão do concurso para professor do Estado da Bahia de 2018 Dentro dos Conhecimentos Gerais, ok? Então a questão de número 1 diz o seguinte A escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista Articulando-se diretamente com o sistema produtivo Para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento Ou seja, a tecnologia comportamental Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho Transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas Numa concepção de educação tecnicista Alternativa A A essência do ensino é a criação de ambientes propícios à auto-educação Ao professor cabe a tarefa de estimular o aluno a estudar de forma autônoma e autodisciplinada A ação do professor tem como foco principal o interesse espontâneo do aluno A ser alcançado por meio de atividades significativas que levem à concentração natural nos estudos C O professor transmite os conteúdos conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo Em termos de resultados da aprendizagem O aluno recebe, aprende e fixa as informações D O professor tem o papel de ser mediador do processo de ensino-aprendizagem Levando o aluno a ser sujeito ativo e participante da construção do conhecimento E O ensino é direcionado às questões sociais Visando possibilitar uma inteira participação do aluno nos processos de formação de sua própria cultura Pois bem pessoal, vocês pausem o vídeo Respondam, daqui 5 segundos eu volto com a alternativa correta Pois bem pessoal, a alternativa correta é a letra C O professor transmite os conteúdos conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo Em termos de resultados da aprendizagem O aluno recebe, aprende e fixa as informações Pessoal, quando ele fala assim, no próprio enunciado Seu interesse imediato é produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho Transmitindo Então o professor transmite eficientemente O enunciado fala o que está dito aqui na questão O professor transmite os conteúdos conforme um sistema instrucional eficiente Então transmitindo eficientemente Informações precisas, objetivas e rápidas Então o aluno recebe e aprende fixas informações Então ele recebe as informações de forma precisa, objetiva e rápida Para consolidar aqui a questão Vamos dar uma olhadinha nos princípios da pedagogia tecnicista Os conteúdos estão embasados na objetividade do conhecimento E os métodos eram programados passo a passo Com o uso de livros didáticos principalmente O diálogo entre educador e educando era apenas técnica Com o intuito de transmitir o conhecimento de maneira eficaz A avaliação estava pautada na verificação formal Analisando a realização dos objetivos propostos Ok pessoal, então essa aqui é a questão relacionada à educação tecnicista Essa é a minha colaboração de hoje E até a próxima